Ei, por acaso você chora quando corta a cebola ou já parou pra pensar por que é que isso acontece? Tá afim de aprender a driblar essa situação? Então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no que ativa o Pocket de hoje nós vamos falar sobre cebolas. Só de pensar naquele bife acebolado. Ui, salivei. A cebola é muito utilizada na culinária e é muito importante pra nossa saúde. Isso porque ela tem alguns nutrientes muito importantes como é o caso do cálcio, pósturo e a vitamina C. Além disso, ela pode ser usada no tratamento de algumas doenças como é o caso de laringite, resfriados e algumas outras doenças. O único lado ruim da cebola é o fato de que ao cortá-la, ela nos faz chorar. Você pode perceber que antes de cortá-la, nada acontece. Porém, apenas após realizar o corte é que as lágrimas incontroláveis começam a ser produzidas. Isso acontece porque ao cortar a cebola, as células desse vegetal são quebradas, liberando um grupo de substâncias chamada de sulfóxidos S-alquilcisteína. Esses compostos ficam separados em diferentes partes da cebola, mas ao cortá-la, essas substâncias entram em contato umas com as outras e acabam reagindo, formando novas substâncias. Entre essas novas substâncias estão alguns ácidos, como é o caso dos ácidos sulfônicos. Esse novo gás formado é instável e logo se converte em sulfóxido de tilpropanol, também conhecido como gás da lágrima. Esse gás entra em contato com a umidade dos nossos olhos e acaba gerando um ácido fraco, responsável pela famosa ardência. E como nosso corpo possui um sistema de defesa absurdamente incrível, as terminações nervosas da córnea acabam estimulando as glândulas lacrimais a produzirem a famosa lágrima na tentativa de limpar os olhos. Porém, entretanto, contudo, todavia, isso não é tão bom. Isso porque, com a produção das lágrimas, existe mais umidade para que o gás reaja e, com isso, a ardência piora cada vez mais. Ora ora, Flávia Flávia, já que não tem como tirar o ácido da cebola, será que tem como cortar sem chorar? Mas é claro que tem, meu pupilo. Vou te dar duas dicas aprovadas pelo selo de qualidade Flávia Santos. Você já reparou que no inverno nós temos a tendência de querer ficar mais quietinhos? De preferência com o cobertor. Com as moléculas não é muito diferente. Isso porque, quando elas são submetidas a baixas temperaturas, a movimentação das moléculas é bem menor. E para que uma reação aconteça, as moléculas das substâncias precisam chocar umas com as outras. Logo, como elas estão mais lentas, a colisão entre as moléculas também é mais lenta. E, consequentemente, a reação precisa de mais tempo para acontecer. Por isso, deixe a cebola por pelo menos duas horas na geladeira antes de cortar. A diminuição da temperatura faz com que a reação de formação do gás da lágrima ocorra bem lentamente. Outra opção é lavar a cebola à medida que a corta. Isso porque a água da torneira entra em contato com o sufóxido de tilpropanal e, assim, ele não chega aos nossos olhos. Muito legal, né? Faz aí na sua casa e eu espero muito que o choro e a ardência diminuam, tá? Me conta aqui nos comentários se deu certo. É isso, pessoal. O que ativa o pocket vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, tá? Muito obrigada por tudo. Um grande beijo e fui.